O Minecraft é um jogo imprevisível. Eu ainda tô muito impressionado com a eficiência dessa farm. Eu achei que isso não era possível no Minecraft Bedrock Edition. E, cara, a gente tem tanta, mas tanta, mas tanta cana-de-açúcar que eu nem sei o que fazer. Inclusive, todos os nossos baús estão cheios. É claro que eu sei, a gente vai trocar com os aldeões. Depois que a gente pegar a nossa lighter também, a gente vai fazer bastantes foguetes. Mas, por enquanto, a gente tá aqui no nosso mundo recém-criado. E o que a gente precisa de fazer hoje é o preparativo pra nossa farm de couro. Bom, pra você que tá acompanhando a nossa série desde o primeiro episódio, eu recomendo muito que você faça isso. Inclusive, o link tá aqui na descrição. Mas, pra você que não está, a gente tá no meio de um dilema. A gente começou a fazer nossa casa aqui na montanha. A gente começou a decorar essa casa. Descobrimos que, pra decorar, vamos utilizar muitas estantes. Pra isso, a gente fez uma farm super eficiente, que, inclusive, já saiu o tutorial aqui no canal. Tem um erro ali na nossa casa também. Que tristeza. E, agora, a gente precisa de couro pra fazer os nossos livros, né? Pra fazer as nossas fragileiras. E, pra poder fazer isso acontecer, a gente precisa de... Eu tava pensando em fazer uma grande farm de couro e tal. Uma farm, assim, que nunca teve no Minecraft Bedrock Edition. E, pra fazer isso acontecer, a gente precisa de aldeão. Porque essa farm de couro, ela vai utilizar muito trigo. Muito trigo mesmo. Então, por causa disso, que a gente precisa de fazer... É... Uma farm de aldeões, que é o que a gente vai fazer nesse episódio. É claro que uma farm que se preze, ela precisa de ter aldeões. Até porque não tem como a gente multiplicar os aldeões sem, ao menos, ter aldeões. E, pra isso, a gente precisa de correr atrás deles. Só que, pra gente poder fazer uma coisa diferenciada e mais legal, hoje, uma das coisas que eu vou ensinar você que tá aí, meu querido amigo ou amiga, eu vou ensinar você a levar os aldeões de uma maneira melhor, de uma maneira mais rápida. Inclusive, eu já tava esquecendo que a gente precisa de alguns blocos. Ou, pelo menos, eu pretendia ensinar. Vocês vão entender logo, logo, por quê. Pra quem viu o vídeo tutorial da farm de cana, que vai aparecer aqui agora, inclusive, eu esqueci de avisar que quem me avisou que esse modelo que a gente utiliza hoje não funciona mais... Uh, olha só o que temos aqui! Olha só quem temos aqui! Sai fora! Foi um amigo meu, o Nathaniel, e muito obrigado. Ele que ajudou a gente a chegar, ele que me ajudou, na verdade, a descobrir que essa farm não vai funcionar e correr atrás de uma versão mais atualizada, que vai funcionar na próxima atualização do Minecraft, beleza? Agora a gente tem que correr atrás aqui, passar por cima desse deserto e chegar lá naquela vila ali em cima, onde a gente vai começar a nossa jornada de trazer quatro aldeões pra fazer a nossa farm. Vamos lá! Nossa Senhora! E olha só essa aqui, galera! Do lado da vila, a gente já encontrou um spawn de pillagers, e isso é ótimo! Ótimo que a gente pode fazer uma farm de pillagers logo, logo. Inclusive, eles já estão vindo pra cima da gente. Tem um iron golem aqui, que eu vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos embora daqui, antes que o cauda zeda. Maravilha! Chegamos aqui na vila, e eu espero muito que ainda existam aldeões aqui pra gente poder roubá-los. Inclusive, eu acho que eu já tô vendo um ali embaixo. Maravilha! Vamos lá pegar ele e já começar o processo. Nossa! Eu acho que isso é... Ah! Semente de melancia, cara! Eu tava querendo muito isso. Deixa eu roubar isso aqui primeiro. Ei você! Que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Ihu! Achamos esmeralda! Oh, coisa maravilhosa! Maravilha! Eu acho que eu já saltei a vila o suficiente, inclusive. Muito obrigado! Vai aparecer aqui agora. Desculpa, eu não lembro o seu nome. Mas muito obrigado pelas dicas que você me deu de roubar o trigo aqui, o fardo de feno da vila. Que isso vai me ajudar bastante logo, logo no futuro. Agora! Ah, peraí que na verdade eu esqueci uma coisinha aqui. Maravilha! Achei o que eu tava procurando. Então, pra gente poder fazer isso acontecer, eu queria fazer um teste antes com vocês. É o seguinte. Como é? É o seguinte. Como é que isso aqui funciona? Vou pegar o barco aqui, ó. E é claro, a gente tem que colocar dois aldeões no mesmo barco. Então, vou pegar esse cara aqui. Não. Esse cara aqui. Maravilha! Agora a gente vai pegar e vai colocar esse cara aqui na frente e vai esperar esse aldeão entrar no barco. Maravilha! Agora a gente vai começar a nossa jornada. E é o seguinte. Normalmente o que você faz é colocar um aldeão dentro de um barco. Eu não sei se isso vai funcionar com dois aldeões. Tá? Normalmente funciona com um. Mas você pega lá o seu pistão e a sua redstone. E sempre que você tem que subir, você coloca o pistão no chão, ativa ele e continua navegando com o barco. Né? Vamos lá. Hoje nós vamos tentar fazer uma coisa diferente. Vou colocar exatamente aqui e vou puxar esses aldeões. Vamos lá. Vamos andando pra cá. Ai, meu Deus, tá quebrando. Eu acho que é porque tem dois aldeões aqui dentro. Exatamente isso, galera. Não funciona mais. Isso foi resolvido nas últimas atualizações. Nós vamos ter que ir da forma tradicional. Vamos ficar aqui 90 minutos fazendo isso. Mas vamos lá. É pra uma boa causa, né? Vamos lá. Bem que eu te avisei que eu ia tentar te ensinar uma coisa. Mas eu vou te ensinar mais coisa ao longo desse episódio. Continua aqui comigo. Mas isso aqui ainda funciona. Olha só isso aqui, ó. Pra subir a gente pode usar esse artifício aqui, ó. De trazer o laço. Ah, funciona, cara. Na verdade funciona. Só não funciona assim. Pra arrastar eles. Olha só como é que fica bem mais rápido de subir do que daquela forma de colocar o pistão. Nossa senhora! Olha isso aqui, galera. Olha a quantidade. Não, nós vamos ter que passar aqui muito rápido. Pan. Nossa, nós vamos passar aqui muito rápido. Nu! Nu! Já tomou. Nossa, olha a quantidade de mob. Nossa, olha a quantidade de afogado. Que isso, véi? Que bug. Olha a quantidade de afogado que a gente tinha ali, cara. Nossa, o Minecraft Bedrock é muito graçado, véi. O tanto de afogado que a gente tinha ali, cara. Eu nunca tinha visto uma coisa tão maluca assim. Quase chegando em casa. Meu Deus do céu. Maravilha! Chegamos aqui com o nosso primeiro aldeão. Finalmente, demorou um pouquinho. Meus planos falharam. Tô muito triste, cara. Porque eu não tinha testado isso antes. Eu deixei pra testar aqui com vocês. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fazer um buraquinho aqui. E vou deixar esse aldeão aqui. Tio, tenho certeza que você vai fazer isso, cara. Você vai voltar. Esse aldeão vai acabar morrendo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. E eu vou buscar o outro. Porque na verdade, em vez de pegar quatro. Eu acho que com dois a gente já começa a conseguir procriar. Mas é claro que eu não sou tão maluco assim, né? É claro que eu vou fechar isso aqui. E agora a gente provavelmente vai precisar de ir pra outra vila. Porque eu preciso de um fazendeiro. E aquela vila de lá não tem. Então eu vou ter que correr atrás da outra vila que a gente foi no início da série. Pra ver se lá a gente consegue pegar um fazendeiro. Porque senão nós estaremos lascados e teremos que encontrar uma outra vila. Maravilha. Já chegamos nessa vila aqui. E agora eu não vou cometer os mesmos erros. Eu vou pegar aqui todos esses fardos aqui também. Que vai ser muito útil pra gente logo, logo. E de cara já encontramos aqui três vagabundos. Eu acho que essa vila aqui é só dos vagabundos. Porque... Ah, um fazendeiro! Vem cá, vem cá. Entra aqui. Você quer estar aqui, meu filho? Maravilha! Ha! Que felicidade. Eu já vou até roubar isso aqui também, ó. Porque eu sou assim. Eu vou sair roubando. Eu acho que a nossa missão aqui foi praticamente cumprida. Agora nós vamos pegar esse amiguinho fazendeiro. E levar pra gente começar a nossa farm de amor. É, fazendo os testes aqui, eu acho que assim é mais rápido do que se a gente for andando pelo barco. Sério mesmo. Tá bem mais rápido. Eu acabo de perceber que talvez a gente tenha um problema com essa chuva. Sim ou com certeza? Quer saber? Eu vou ser maluco, cara. Eu vou fazer igual a gente tava fazendo daquela vez. Eu vou pular nesse lago aqui e vou passar naquela loucura lá de novo. Vamos ver se vai dar certo, hein, galera. Olha a quantidade de mob que tem aqui, cara. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Não. Não. Pera aí. Não, pera aí. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Olha só isso aqui. Nem dá pra ver direito. Eu nem vou voltar lá não, galera. Eu vou embora daqui antes que esse aldeão morra, cara. Se eu perder um fazendeiro, eu vou ficar muito puto. Aê! Maravilha! Agora temos dois fazendeiros aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Pera aí, meu filho. Deixa eu... Deixa eu te tampar aqui, meu filho. Aê, cara. Ótimo. Agora a gente tem que começar a correr atrás do que a gente vai precisar pra fazer essa farm funcionar. A primeira coisa que a gente tem que providenciar antes de começar a fazer a farm é muita lã. Que a gente vai precisar de cerca de oito camas. Oito camas é igual a 24 lãs. Então a gente tem que correr atrás delas. Inclusive eu tava pensando também em ir lá buscar o nosso cavalinho, né? Ele não merece ficar lá sozinho. E nisso você deve estar se perguntando por que eu não pego as camas das vilas que eu fui. Porque eu quero manter as vilas intactas porque a gente vai precisar muito delas ainda no futuro. Galera, eu não sei se foi sorte ou cagada, mas aquilo que a gente tá vendo do outro lado também é uma vila. Cara, eu vou ter que reunir a nossa família aqui e ir lá explorar pra ver se a gente consegue pegar mais algumas coisas. Cadê o cavalinho? Tá ali. Vamos embora, meu filho. Inclusive, deixa aí nos comentários um apelido aqui, um nome pra esse cavalo que no próximo episódio o melhor nome, o nome mais votado eu vou tocar aqui no nosso cavalinho. Vamos lá. Antes de partir pra essa aventura eu tenho que te advertir de uma coisa. Minecraft é um jogo extremamente imprevisível. Sim, vocês vão entender logo, logo do que eu tô falando. A loucura que foi partir pra essa aventura nessa vila nova que eu achei. Ah, e pra você que tá achando aqui... Nossa senhora, o tanto de lã que eu já tenho, cara. Eu já ia zoar aqui e falar pra você que tá achando que a gente não tá focado na missão. Na verdade, a gente já conseguiu pegar todas as lãs. Até porque, tipo, tinha muita ovelha no caminho, inclusive. Muita sorte. E uma coisa que a gente tem que fazer é farm de ovelha, viu? Porque uma coisa que nós a gente usa muito em construção e pra fazer itens em geral e pra decoração também, né? É lã. Ô bichinho que a gente usa bastante, viu? Vou aproveitar e já vou pegar mais dois aqui. E sinceramente, falando com vocês, eu acho que essa foi a melhor seed de todos os tempos. Três vilas, uma do lado da outra. Eu não tô acreditando nisso. Ah, jovem gafanhoto, você ainda não viu nada do que vai acontecer. E olha só o que a gente encontrou. O último vegetal que faltava. A cenoura. Que felicidade. Agora a gente tem todos os vegetais. Inclusive, a gente pode fazer farm de comida logo, logo, né? Um dos objetivos que eu tô correndo atrás logo de fazer um replicador aqui de aldeões é justamente pra gente ter a capacidade de produzir muita comida pra fazer troca e também fazer várias farms que precisam de aldeões. E eu não vou falar quais são, porque senão eu vou estragar as surpresas dos próximos episódios. Infelizmente, a gente não tá com a nossa picareta de toque suave aqui, mas de qualquer forma, eu já vou pegar uns livrozinhos aqui, ó, pra gente usar na nossa decoração logo, logo. E o mais estranho é que essa vila aqui, ela não tem nenhum aldeão nela. Nenhum. E já que não tem nenhum aldeão, então eu vou roubar as camas pra mim, né? Porque, fala sério, essas camas aqui vão ser muito bem utilizadas quando a gente fizer a nossa farm de ferro daqui a alguns episódios. E olha só, galera, na verdade, a gente acabou de encontrar aqui, ó, um armoreiro. Exatamente um armoreiro. E parece que é o único cara que sobreviveu à devastação dessa ilha. Tadinho, ele deve se sentir sozinho, vou até deixar uma cama aqui pra ele não morrer à noite. Olha só o que eu acabei de encontrar, cara. Eu sei que esse episódio é pra gente construir a nossa farm de aldeões, mas olha só, eu acabei de encontrar um bioma muito doido de montanhas, e aqui atrás a gente tem um templo. Quanto tempo que eu não via um templo no meu mapa, cara? Me fala aí se você também, assim como eu, tem muito tempo que não explorava um templo igual esse aqui. Inclusive eu tô até meio curioso pra ver o que que tem. Temos uma armadura de diamante, que é uma coisa muito legal. Osso, que a gente vai utilizar bastante. Ferro, que a gente nunca deixa pra trás. Temos ruína dos artrópodes, é um encantamento meio, mais ou menos, eu vou deixar ele aí. Outra armadura que pode ser útil pra gente no futuro. E outra armadura que eu não vou pegar porque não faz muito sentido. É meio ruim, né? Pelo menos a gente tem essas TNT aqui que a gente pode usar elas em algum momento. E olha o que eu achei novamente. Eu não tô acreditando, cara. Isso aqui tá sendo um dos melhores episódios de todos os tempos. A gente tá tendo muita sorte. A gente anda um pouquinho, acha uma coisa. Anda mais um pouquinho, acha outra coisa. Cara, isso aqui tá sendo muito bizarro. Eu nunca fui tão sortudo numa seed em toda a minha vida. Então, gente, e se eu falar pra vocês que eu encontrei uma nova vila? Eu não acredito, não. Sério, eu não acredito. Eu realmente não acredito. Eu não tenho o que falar pra vocês, cara. Eu não tenho o que falar. Eu encontrei mais uma vila no meio do caminho. Eu não tenho o que falar. Não, agora é sério. Agora é sério. Eu realmente, eu não tenho o que falar pra vocês. Porque eu achei que era a vida que a gente tinha pegado o primeiro aldeão. E eu tento voltar pra casa. Quanto mais eu tento voltar pra casa, mais coisa eu acho. Desses dias a gente não vai voltar pra casa nunca mais. Inclusive, eu tô percebendo que eu tô num caminho completamente fora da sintonia de casa. Oh, meu Deus do céu. E a gente encontrou mais uma vila. A gente acabou de encontrar pepino do mar. O dia não podia ser melhor, cara. O dia não podia ser melhor. Tudo que a gente faz, a gente anda pra um lado e a gente acha uma coisa. A gente anda pro outro e a gente acha outra coisa. Isso é muito bizarro. Bom, eu tenho duas notícias boas e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A primeira boa é que essa é mais uma vila. Eu encontrei mais uma vila. Exatamente. Eu encontrei mais uma vila. A segunda é que eu encontrei esse bioma aqui que eu sei que não é um pouco raro de achar. E eu não sei se é ruim, é porque eu tô extremamente perdido. Eu não anotei as coordenadas. Eu vou ter que abrir um vídeo pra poder encontrar aonde que... Como é que eu faço pra voltar pra casa. Bom, encontramos a sexta vila. Essa tá abandonada. Eu vou parar, sério. Eu vou parar. Se eu encontrar mais uma vila, eu não vou mostrar mais pra vocês, não. Tô falando sério. Porque, cara, isso aqui tá ficando meio sem graça, velho. Toda hora eu vou achar uma vila nova. E, claramente, a gente encontrou mais um templo. Vou ter que ser obrigado a entrar e ver o que tem de bom nele. Tá aí. Um templo sem baú. Serve pra muita coisa. Quase nada. Mais um templo. E agora a gente achou diamantes. Eu realmente não tô querendo voltar pra casa, não, cara. Essa foi a melhor aventura. Não faz sentido pra mim voltar pra casa. Sério mesmo. Toda vez que eu vou pra um lugar, eu só encontro coisa nova. Eu acho que eu vou continuar nesse mundão aí. E seja o que Deus quiser. Até maçã dourada. Eu encontrei. Nossa senhora, velho. Eu tô muito feliz. Olha a quantidade de osso que eu tô encontrando também. Fala sério. Essa foi uma das melhores aventuras que você já viu na sua vida. Três templos, seis vilas, duas torres de pillages, tudo na mesma região. Cara, essa é uma das melhores seeds que eu já vi em toda a minha vida. Realmente. E parece que a gente encontrou o nosso caminho pra casa. Finalmente a gente voltou pra casa. E eu tenho duas coisas pra comentar com você. A primeira é... Se esse cavalo fosse de verdade, ele teria morrido. Porque ele andou muito. Muito, 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 muito mesmo. Tipo, absurdamente muito. Sério, eu fiquei impressionado com o tanto que esse cavalo andou. E a segunda é... Os dois continuam aqui? Ha! Maravilhosamente. Mas de qualquer forma, eu não vou confiar. E eu vou etiquetar os nossos aldeões aqui. Eu vou colocar o nome de mamãe e de papai. Deixa aí nos comentários um nome melhor pra essa dupla aqui. E além de mamãe e papai, eu só coloquei isso porque... É temporário, a gente precisava de alguma coisa. E a criatividade tá em baixa hoje. Maravilha! Agora o que a gente precisa é fazer... É continuar o nosso projeto e voltar e fazer mais seis camas. Nós temos aqui duas, precisamos de mais seis. Pra isso, três vezes seis, dezoito. Nós vamos precisar de... Vinte madeiras. E aqui, maravilha! Temos as nossas oito camas. E ainda sobrou um pouquinho de lã. Caso a gente precise no futuro, isso vai ser muito importante. E agora a gente tem que pegar o resto dos itens pra gente começar a construir a nossa farm. Bom, a nossa farm eu pensei em construir exatamente do lado dessa farm de cana aqui. E ela vai ser redonda. Pelo menos a parte do meio dela vai ser redonda. E depois ela vai ter dois lares... Dois lados retangulares. E agora estamos no Nether pra pegar a reia das almas pra gente fazer o nosso elevador de aldeões. Tá praticamente pronto. Eu só tô pegando algumas coisas aqui que a gente vai precisar pra acabar. E logo, logo eu já mostro pra vocês, cara. Nossa senhora, ó. Sem armadura. Sem quase nenhum equipamento aqui. Tudo utilizável. A gente realmente precisa muito rápido fazer uma farm de XP nessa série aqui. Porque tá triste, viu? Tá triste! Maravilha! Conseguimos voltar aqui pra nossa base sem grandes danos. E com tudo que a gente precisa pra acabar a nossa farm. Eu já construí bastante coisa aqui, como vocês já podem ver. Já deixei totalmente pronta onde os aldeões vão ficar. Aqui é onde eles vão dormir. A quantidade de camas. Tem quatro camas de cada lado. Deixei aqui tudo de vidro pra gente conseguir ver a atividade deles com a portinha aqui ainda, ó. Pra gente conseguir entrar aqui quando for necessário. E olha só. Bom, aqui eu deixei, né? Os dois lugares onde os fazendeiros vão trabalhar. Agora eu vou colocar aqui, ó. A nossa fornalha potente para o armoreiro que a gente tem ali. E eu deixei esse outro aqui, que é o cartógrafo, né? Que vai pegar essa profissão assim que um aldeão bebê crescer. Maravilha! Agora o que a gente precisa de fazer é o seguinte. Bom, vou fechar aqui que eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Inclusive, eu até peguei um pó de pedra luminosa pra deixar exatamente aqui no meio da farm. Pra deixar a farm mais iluminada. E não correr risco de nascer nenhum mob aqui. Pra gente concluir agora, a gente precisa de fazer duas coisas. A primeira é acabar o elevador de itens que tá ali na frente que eu vou mostrar pra vocês. E a segunda é colocar alçapão aqui em volta de tudo. Pra assim que o bebê aldeão nascer, ele vai correr. Ele não consegue ficar parado. Ele sai correndo aqui, brincando e tal. Ele vai cair nessa corrente. A corrente vai levar ele exatamente pra esse lado de cá, ó. Já deixei a água totalmente pronta aqui. Vai descer com ele. Ele vai vindo, vai vindo. Ele pode vir de lá ou de lá também. Opa! Pera aí. De lá também eu preciso de ativar, né? Pera aí. Só quebrar esse bloco aqui que agora vai funcionar. Beleza? Vai vir de cá, ó. Vai entrar nessa corrente aqui. Se ele ficar preso em algum desses lados, ele vai ser empurrado para o centro. E aqui, vou até colocar uma luminária, uma luzinha aqui, ó. Aqui, exatamente aqui, a gente tem que colocar um bloco de areia das almas. Aonde a gente vai colocar água. E essa corrente de água vai empurrá-lo para cima. A única questão que a gente tem aqui é o seguinte. A gente precisa de pegar um pouco de gelo. Inclusive, isso eu tinha até esquecido. Para eles não ficarem agarrados nesse bloco aqui, ó. Vou colocar gelo desde ali, que eles vão ganhar velocidade. E vão cair exatamente nesse bloco aqui que a gente está agora. Maravilha! Eu acho que eu já coloquei todos os alçapões ali. Eu fiz isso offline, porque... Assim... Offline não, né? Sem gravar, porque isso é muito chato. Mas eu deixei a parte mais legal, que é ver se o elevador vai estar funcionando corretamente aqui. Que é colocar essa água. Vamos ver se vai cair certinho lá. Yes! Maravilha! Agora, para a gente ter 100% de certeza que isso aqui está funcionando, a gente vai jogar um item. E se o item chegar exatamente ali, é porque isso aqui tudo está funcionando. Eu já também coloquei o nosso vidro lá na frente. E aqui não está 100% ainda. Eu tenho que colocar umas slabs aqui em cima, para os aldeões não subirem aqui em cima. E também... É... Cair em cima da plantação e dar algum BO. Vou colocar aqui. Era o último que faltava, inclusive. Bom, vamos jogar... Uma coisa inútil. Isso aqui. E 14 terras. E vamos ver se vai chegar lá em cima certinho. Vai passar ali daqui a pouco. Ou acho que já passou, né? É... Já deve ter passado aí há muito tempo. E vamos ver se chegou lá, para saber se o nosso elevador está funcionando. Inclusive, eu tive que trocar isso aqui, ó. Porque estava ativando aquele alçapão ali de baixo. Ia dar errado. Vamos ver... Tristeza! Nosso elevador não está funcionando! Maravilha! Eu acho que esse problema foi corrigido. Vamos ver se o que eu acabei de jogar vai chegar aqui. Na verdade, enquanto isso, eu vou lá pegando um outro balde de água. E a gente já testa esse sistema para a gente trazer os rodeões e ver se essa farm vai funcionar perfeitamente. Ah! Maravilha! Chegou aqui. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa desse lado de cá. Coloquei e... Fechou! Agora sim, a gente tem um sistema totalmente anti-falhas. Vai funcionar. Inclusive, essa parte aqui a gente não corre perigo. Porque os mobs não tem como ficar presos ali, já que tem correnteza. Só os itens. E... Olha lá, ó. Já chegou os itens que a gente quebrou. Inclusive, está funcionando maravilhosamente. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar os aldeões e vou trazer eles para cá, inclusive. Ai, meu Deus. Está quase quebrando. Será que vai quebrar? Por favor, não quebra agora. É melhor eu entrar com eles de outra forma. Esse mob é o guardião ancião. Muitas esponjas molhadas para quem acertou. Uhul! Finalmente conseguimos trazer todos os aldeões para cá. Olha só o papai e mamãe chegaram. Vamos tirar esse barquito aqui. Ha! Finalmente, bem-vindos em casa. Agora está na hora do show. Vou pegar a minha enxada e vou começar a plantar lá. Hum-hum. Hum-hum. É. Hum-hum. Exatamente. Hum-hum. Isso. Hum-hum. Oh, meu Deus. Eles não podem... Peraí, deixa eu mudar isso aqui de lugar. Tirem as crianças da sala. Maravilha. O aldeão até também achou dano aqui a plantar já, cara. Parece que é beterraba que ele está ali na mão dele. Não importa. O que importa é que ele já está familiarizado aqui. O outro também está trabalhando ali. Inclusive, o outro, o papai e o mamãe agora são fazendeiros, né? Agora o papai e mamãe são fazendeiros. Um converteu o outro. E o que importa é que parece que essa farra vai funcionar. E eu estou muito, 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 muito animado. Inclusive, eles estavam batendo altos papos aqui, cara. Eu não estava entendendo muito bem o que eles estavam falando, não. Mas eles estavam animados. Estavam uma conversa animada. E olha só esse bug. Parece que não tem nada debaixo desse bloco aqui, mas tem água, tá? É só mais um bug aí do Minecraft Bedrock Edition. Ih, deu certinho aqui todos os vegetais que eu tinha na minha mão. Agora foi o seguinte. Para dar uma ajudada nesses caras aqui, ó. Já vou crescer aqui, ó. Alguns... Eu vou usar uns boni mil aqui. Maravilha. E agora a gente vai acompanhar daqui de fora o nosso camarote. Peraí, vou colocar aqui, ó. Um em cada lado, assim, para ser democrático. Olha lá, papai e mamãe. Eu não sei o que eles querem fazer ele, não. Passe questão. Nossa, papai e mamãe são meio burra lá. Os dois querem ir ao mesmo tempo e nenhum está deixando o outro ir. Jesus amado. Nossa senhora, olha isso aqui. Aí, vai meu filho. Deixa eu sair daqui fora. Maravilha, chegou a noite. Hora de dormir. E olha só, eles já estão trabalhando ali bonitinho, colhendo. E agora é só uma questão de tempo. Vamos ficar aqui observando que o Aldeão, ele é o seguinte. O Aldeão, ele tem uma inteligência muito avançada. Que ele olha para a cama assim e pensa. Cara, tem quatro camas de cada lado. São oito camas. Eu tenho que popular essa cama. Eu não posso deixar essa cama dormir sozinha. Então, eu tenho que procriar. Eu tenho que encher isso aqui de Aldeão. Até todas as camas estarem totalmente preenchidas. Porque as camas não podem ficar sozinhas. E assim, de repente, os Aldeões, eles começam a amar. A gostar de ficar juntos. E se procriam. Agora, é só a gente ficar acompanhando esse momento romântico. Bonito. Vai, meu filho. Eu confio em vocês. E já que a gente quase não tem peixe mesmo. Por causa da nossa farm de peixe, inclusive. Eu ouvi um gatinho que estava aqui fora, perdido. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui. Maravilha. Achei o gatinho. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aê. Finalmente conseguimos o gatinho. Seja bem-vindo para a família, gatinho. Deixa aí nos comentários o nome desse gatinho. Nossa senhora. Aqui tem nome de gatinho e nome de cavalo. Vamos lá. Vamos lá proteger a nossa casa ali contra os creepers. Maravilha. Já deixou o gatinho aqui. E por enquanto nada, hein? Por enquanto nada. Já estou começando a ficar nervoso com esse trem aqui. Será que vai funcionar? Ou será que não vai funcionar? Olha só. Finalmente, depois de dois dias. Vamos lá. Vamos lá. Se amem. Se amem. O mundo é belo. O mundo é belo. Vai. Vai. Yes. E já caiu. E já caiu. Já está funcionando. Já está funcionando. Já caiu. Ai, meu Deus do céu. Que emoção, vai. Passa aqui. Nossa. Olha lá. Olha ele vindo. Olha o bicho vindo. Ah, já caiu. Já caiu. Agora a gente tem que ver se ele vai cair aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para que ele não morra na água. Exatamente, galera. Ele ficou preso no gelo, cara. Bom, galera, fiz vários testes aqui no sistema e infelizmente não consegui achar a forma de fazer com que esse aldeão, ele passe ali direto e vá com velocidade suficiente para subir. Se algum de vocês conseguir achar, me manda lá no Twitter que eu vou adorar implementar aqui. Inclusive, não é um problema tão grande não, até porque com certeza os aldeões vão procriar mais. Vai vir outro, vai empurrar, vai vir outro, vai empurrar, vai vir outro, vai empurrar. Enfim, isso já é muito bom porque a farm está funcionando. Daqui a pouco esse aldeão aqui vai crescer e a gente vai poder continuar a nossa jornada em busca da melhor farm de couro do Minecraft Bedrock Edition. E é com os aldeões trabalhando aqui no fundo que eu me despeço de vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio cheio de aventura não programada e também da nossa farm de... Olha lá, já estão fazendo troca ali, cara, dessa farm de popular aldeões. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho